Olha, a noite de domingo a polícia militar faz a condução de Agenor da Silva, conhecido como Come Feio. Ele foi conduzido de acordo com as informações, Come Feio, é, estava badernando, querendo bater nas pessoas, humilhando as pessoas com uma faca, o Come Feio. Vamos falar com o senhor Agenor. Senhor Agenor, o que foi que aconteceu, senhor Agenor? O que você estava querendo bater nas pessoas na rua com uma faca? Não, graças a Deus, que eu nunca bato em ninguém não, senhor. Senhor Agenor, mas você só tomou uma? Não, lá em casa. Mas você só tomou uma, não tomou, senhor Agenor? Não, eu estava em casa. Mas você só tomou uma cachaçinha? Não. O senhor não bebe? Não. Não? Não, eu lá em casa ali, eu estou tranquilo, o cara chegou, o cara quer policial, porque ele quer chegar em cima da gente. Mas o senhor estava aprontando na rua? Não, lá em casa quem manda sou eu, lá em casa eu tenho arma. Aí o senhor queria bater no pessoal da sua casa, porque o senhor é o dono da casa? Não pode bater de mulher. Eu não moro nem com mulher. O senhor mora com quem? Eu moro sozinho lá dentro de casa. Agora só que ele é o policial, que agora que entrou na polícia quer dar o... Senhor Agenor, mas o senhor tomou uma, não tomou? Eu trabalho com o duvante da bunda reflexo, olha. Mas o senhor tomou uma, o senhor? Não, tomou. Tomou, né? Eu quero que... Aí hoje o senhor se exaltou, tal, mas agora o senhor vai passar a noite aqui na delegacia, né? É. Vamos falar com o tenente Janil. Tenente, a polícia militar fez a condução do senhor Agenor, conhecido como Homem Feio, que estava com a faca lá, tentando agredir as pessoas. Positivo, ele de posse de uma arma branca, né, em estado invisível de embriaguez alcoólica, né, estava provendo baderna, ameaçando populares, ameaçou depedrar um veículo lá de um próprio vizinho, né, bem como chegou até quebrar um contador, né, de uma energia elétrica, né, de uma energia de uma residência, e por conta disso ele foi conduzido para a delegacia. Aí a fala do tenente Janilso, e o senhor Agenor, o Homem Feio, como o pessoal chama, parou na delegacia na noite de domingo, depois quebrar com o medidor, com a faca na mão lá na rua, ele deu, badernou completo lá. E o senhor Agenor foi apresentado aí, e vai passar a noite no plantão aqui, plantão do nosso querido atirador de elite, é, professor Arocho, ele vai ficar aqui na companhia dele, nosso atirador de elite, e vai passar a noite aqui, o senhor Agenor, repórter, Rai Lima, para a TV Difusora.